Gênesis capítulo 37 começa falando então de José e o texto no verso de número 2 diz esta é a história de Jacó agora é interessante que o texto diz esta é a história de Jacó e começa falando de José e durante todo o tempo vai falar muito mais de José a partir daqui essa é a história de Jacó tendo José de 17 anos quantos anos ele tinha? 17 anos de acordo com alguns estudiosos de psicologia 17 anos ainda é um período de adolescência não é? 17 anos apacentava os rebanhos com os seus irmãos sendo ainda jovem 18 anos apacentava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa mulheres de seu pai e trazia más notícias deles a seu pai ora Israel amava mais a José que a todos os seus irmãos porque era filho de sua velhice e lhe fez uma túnica talar de mangas compridas vendo põe seus irmãos que o pai amava mais a José os mais que a todos os outros filhos odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente guarde isso porque aqui começa todo o sofrimento na vida deste jovem filho teve José um sonho, repete comigo, teve José um sonho você percebe que até aqui José é um bom filho José é um filho submisso José é um filho responsável José é um filho justo porque ele não aceita as coisas erradas que os seus irmãos praticavam agora você então vê não apenas José como um bom filho mas você vê um jovem que apesar de ter apenas 17 anos ele tem uma mente fértil disponível para sonhar teve José um sonho e o relatou a seus irmãos por isso o odiaram ainda mais agora ele não é odiado apenas porque é o mais amado agora ele é odiado porque sonha pois lhe disse rogo-vos ouvi este sonho que tive atávamos feixes no campo e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu então lhe disseram seus irmãos reinarás com efeito sobre nós e sobre nós dominarás realmente e com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras verso de número 9 teve ainda outro sonho preste atenção como esse rapaz ele tem uma mente fértil para sonhar e os sonhos que ele sonha e os sonhos que ele sonha não são sonhos pequenos são sonhos grandes preste atenção que os próprios irmãos interpretam o primeiro reinarás porventura sobre nós agora ele vai contar aos seus pais verso de número verso 9 ainda ele diz olha sonhei também que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim agora os pais interpretam o sonho contando ao seu pai seu pai e os seus irmãos reprenderam-o e lhe disse que sonho é esse que tiveste acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra interessante aí no verso de número 13 mais uma vez diz porque ele era um bom filho porque o pai o chama para uma missão e ele responde eis-me aqui agora no verso de número 19 quando ele se aproxima dos seus irmãos o que é que os irmãos dizem vem lá o tal sonhador vem lá o tal sonhador e é interessante que quem sonha grande sempre vai incomodar aqueles que não sonham quem sonha grande sempre vai perturbar os medíocres os pequenos os insignificantes os que não sonham agora presta atenção quando você contar o teu sonho para a tua família e a família chamar você de louco ou de louca corre para o quarto marca o sonho na tua agenda porque se você conta o teu sonho e não assusta ninguém significa que o teu sonho não é tão grande assim significa que o teu sonho não é um sonho extraordinário a bíblia diz que quando José conta para os irmãos e conta para o pai eles chamam José de louco este é um sonho bom para ser guardado este é um sonho bom para ser registrado mas abra sua bíblia e veja o que está no verso de número 27 vinde vendamo-lo aos ismaelitas não ponhamos sobre ele a mão pois é nosso irmão e nossa carne seus irmãos concordaram e passando os mercadores midianitas os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas estes levaram José ao Egito verso 36 entre mentes os midianitas venderam José no Egito a Potifar oficial de Faraó comandante da guarda capítulo 38 verso 1 aconteceu por esse tempo que Judás ou desculpe 39 verso 1 José foi levado ao Egito e Potifar oficial de Faraó comandante da guarda egípcio comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá olha que mudança radical capítulo 37 verso de número 4 vendo pois seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros capítulo 37 verso 4 fala de um menino caçula mimado super protegido que recebe uma capa para diferenciá-lo dos outros e aquela capa dizia que ele não precisava se esforçar tanto quanto os outros porque ele era um protegido do papai mas quando você abre a Bíblia no capítulo 39 verso 1 aonde é que ele está? ele está em uma casa de um oficial de faraó no Egito vestido de saco sem nome sem identidade sendo tratado como algo e não com alguém como coisa como escravo aí fica uma pergunta como pode Deus permitir que um menino que nasce na casa de um patriarca como pode um menino que nasce dentro de uma casa que estava debaixo da bênção de Abraão e de Isaac um filho amado pelo pai de forma errada equivocada é claro de repente deixa de ser tratado como gente e passa a ser tratado como coisa deixa de ser tratado como alguém e passa a ser tratado como algo e é vendido primeiro queriam matá-lo na verdade o seu irmão filho da mesma mãe Rubem é que o protege e não deixa e aí Judá sugere porque mataríamos o nosso irmão vamos vendê-lo e aí passa uma caravana que vai em direção ao Egito e eles negociam um rapaz que chora dizendo não pelo amor de Deus não 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 e eles o vendem por 20 moedas de prata pega a sua capa a sua vestimenta de filho mimado mata o animal molha com o sangue leva para o pai e diz uma besta fera matou o teu filho o nosso irmão o nosso irmão eis aqui a roupa toda suja só que sabiam que era uma mentira que teriam que sustentar e olha a hipocrisia olha olha a insensibilidade desses rapazes eles choram com o pai eles lamentam com o pai choram uma morte que na verdade não aconteceu e aí José agora já não está mais entre eles José está na casa de Potifar e agora já não é mais um dentre os 12 não está mais na família agora ele já não é tratado mais como filhinho do papai super protegido agora ele é apenas um escravo e escravo não tem identidade escravo não tem nome escravo não tem vontade própria escravo come ração escravo veste-se de saco escravo é tratado como algo e não como alguém como coisa e aí você pergunta por que Deus permite isso com a gente escute isso muitas vezes Deus permite essas mudanças radicais para nos libertar do complexo de filhos mimados filhos super protegidos amanhã serão adultos vulneráveis preste atenção onde o Douglas falou aqui sobre maturidade crescer exige sofrimento não há crescimento sem dor não há amadurecimento sem dor o que Deus tinha para a vida de José não podia ser realizado sem que ele o tirasse da barra das vestimentas de Jacó a fim de que ele crescesse amadurecesse fosse treinado eu quero que você entenda quando Deus nos coloca no deserto não é para nos destruir é para nos treinar para algo grande que ele tem para realizar através da nossa vida Deus tira eu li uma frase que eu gostei muito nós só aprendemos a andar pela fé quando Deus nos liberta das nossas muletas Jacó era uma muleta na vida de José e José jamais seria quem Deus havia planejado para que ele fosse se ele continuasse naquele ambiente de super proteção então Deus tira José da zona de conforto para amadurecê-lo para que ele crescesse para que ele progredisse para que ele alcançasse o nível de maturidade necessária para que Deus fizesse com ele o que ele tinha planejado agora preste atenção que no capítulo de número trinta e nove acontece algumas coisas interessantes Deus permite agora que ele seja promovido e logo depois tentado se não veja o Senhor era com José repete comigo o Senhor era com José verso 2 capítulo 39 que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu Senhor egípcio vendo potifar que o Senhor era com ele preste atenção ele não tinha uma camiseta Jesus copia ele não tinha uma pulseirinha no entanto a Bíblia diz que potifar viu percebeu notou que o Senhor era com ele e potifar era pagão era egípcio uma pergunta que fica aqui o que em você manifesta a presença de Deus na escola o que em você manifesta a presença de Deus no trabalho o que em você manifesta a presença de Deus e a Bíblia diz assim vendo potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos ele ele não era só um bom administrador que sabia pensar de forma estratégica porque por mais habilidade e competência que você tenha administrativa sem a benção de Deus você não vai prosperar na perspectiva divina e a Bíblia diz no verso de número 4 logrou José mercê perante ele a quem servia e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou as mãos tudo o que tinha presta atenção confiou nas mãos de José tudo o que tinha casar é confiar as mãos de alguém tudo o que se tem presta atenção nisso casar é confiar a uma pessoa tudo o que se tem por isso uma das perguntas que toda menina deveria fazer para os rapazes qual é a profundidade do teu relacionamento com Deus qual é a profundidade da tua comunhão com Deus porque eu não vou confiar toda a minha vida para uma pessoa que não se relaciona de forma séria com Deus preste atenção nisso não entregue a sua vida nas mãos de um safado não entregue a sua vida nas mãos de alguém que não tem relacionamento sério com Deus a Bíblia é clara e viu Potifar que o Senhor era com ele e tudo o que ele fazia o Senhor prosperava por isso alcançou graça diante dos olhos de Potifar que confiou nas mãos dele tudo o que tinha e a Bíblia diz mais verso 5 e desde o que fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José a benção do Senhor estava sobre tudo o que tinha tanto em casa como no campo Potifar tudo o que tinha confiou as mãos de José de maneira que tendo por mordomo de nada sabia além do pão com que se alimentava agora vem uma parte interessante e eu fico assim pensando o Espírito Santo ele é muito detalhista e ele deixou uma informação importante José era formoso de porte de aparência aos olhos de muitas meninas José era um gato imagina um cara não é com uma postura elegante cabelos interessantes olhos interessantes imagina um cara que por trabalhar bastante tinha um corpo talhado semelhante a alguns aqui numa academia e ele era interessante então dá para ser bonito sendo crente gente viu irmã dá para ser bonita sendo crente não é porque você é crente tem que ser feia e o senhor era com ele e o cara era bonito não pastor quanto menos eu pentear o cabelo mais cara de santa eu tenho não cara de bruxa irmã não pastor quanto mais barrigudo descuidado relaxado mais cara de santo e sério não a bíblia é muito clara diz que ele tinha uma relação íntima com Deus a bíblia é muito clara diz que a sua comunhão íntima com Deus se manifestava na sua postura de gente que leva Deus a sério publicamente foi percebida foi notada só que ele não era só isso ele também era um cara que pintava o cabelo que se arrumava era bonito de porte de aparência agora vem o teste verso 7 aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José ele disse deita-te comigo Zezinho porque que Deus permite que a gente seja tentado porque que Deus permite que você seja tentada a tentação serve para revelar o substrato de quem você é é na hora da tentação que você revela o teu verdadeiro caráter é na hora da tentação que você revela os valores latentes para você na sua vida até aqui José tinha revelado muitos valores muitos valores mas agora ele vai surpreender aquela mulher reputação é o que as pessoas acham que você é caráter é quando você está sozinho em um ambiente ninguém está vendo nesse caso aqui era apenas um escravo sem nome sem identidade era um escravo na casa de Potifar apesar de ser um escravo livre promovido a a a mordomo ele ainda era um escravo que foi comprado por Potifar ele não tinha aos olhos de muitos muito o que perder já era já tinha sido vendido pelos irmãos estava numa terra estrangeira sem família sem ninguém deitar-se com a patroa talvez seria fazer um favor para ela que era casada com Potifar que provavelmente era eunuco por cuidar muito lá das coisas de faraó alguns dizem que Potifar era eunuco por isso sua mulher sofria de uma carência crônica aos olhos de muitos José não tinha muito a perder e ele estava ali ele a mulher num canto da casa ninguém está vendo caráter é quem você é quando ninguém está te observando caráter é quem é você no banheiro com seu celular caráter é quem você é quando você está ali no seu Facebook caráter é quem você é quando você está com o seu computador lá no quarto e você diz ninguém está vendo ninguém está observando caráter se reputação é o que os homens pensam que eu sou caráter é o que Deus e o diabo sabe que eu sou é aqui que José mostra que ele era diferente de todos os outros da sua família é aqui que José revela quem realmente ele era e presta atenção que ele não tinha 20 anos ainda e os hormônios estavam borbulhando presta atenção cara sozinho sem pai sem família no Egito trabalhando ali muito na casa de pontifar tudo que esse jovem precisava falando fisicamente era de uma mulher e é interessante que ele não racionaliza ele não racionaliza o pecado Deus vai me entender afinal de contas eu já sofri muitas injustiças olha onde eu vim parar por causa da estupidez dos meus irmãos do erro do meu pai estou sofrendo demais uma deitadinha com esta mulher Deus vai até me compreender nada justifica o pecado de adultério de fornicação você quer vencer o pecado primeiro você tem que vencer a tentação porque todo pecado é precedido por uma tentação veja a resposta de José agora preste atenção a resposta de José no verso de número 8 ele porém recusou repete comigo recusou outra vez recusou mais forte recusou e disse a mulher do seu senhor tem-me por mordomo meu senhor e não sabe do que há em casa pois tudo que tem-me passou ele as minhas mãos ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti porque é sua mulher como pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus ele está dizendo aqui para essa mulher se você não tem juízo eu tenho se você não ama teu marido eu amo se você não é fiel a teu marido eu sou fiel a meu patrão como trair um homem que confiou em mim como trair um homem que apostou em mim como trair um homem que acreditou na minha comunhão com Deus e não é só o teu marido jamais eu cometeria tamanho pecado contra o meu Deus menina quando você estiver paquerando um rapaz faça algumas perguntas para ele primeiro qual é o teu maior sonho qual é o teu maior sonho segundo posso conversar com os teus pais para saber se você é um filho responsável submisso e justo terceiro quais são os teus valores quais são os teus valores o que significa caráter para você o que significa integridade para você são perguntas chaves para fazer uma escolha acertada tanto para ele quanto para ela e ele simplesmente diz não o que é foco é saber dizer não há tudo aquilo que pode desviar você de um propósito maior é você saber dizer não a tudo aquilo que pode desviar você daquilo que Deus lá atrás já revelou o teu coração já mostrou aonde é que ele quer te levar preste atenção mas vamos continuar porque no capítulo de número no capítulo de número 46 capítulo de número 41 41 no verso de número 45 e a José chamou o faraó de Zafenat Panéia e lhe deu por mulher fim da solidão depois de 13 anos dizendo não para para muita coisa depois de 13 anos José agora é presenteado com uma mulher e lhe deu para a mulher a Zenate filha de Potífera sacerdote de On e percorreu José toda a terra do Egito quantos anos ele tinha? era José da idade de 30 anos quando se apresentou a faraó rei do Egito e andou por toda a terra do Egito agora ele ganha uma esposa de forma oficial de forma legal com a qual ele vai agora constituir uma família então percebe que na verdade durante os 13 anos Deus estava treinando lapidando burilando ensinando mostrando para ele como ele deveria ser para que chegasse no lugar em que Deus já havia mostrado a ele profeticamente em sonho lá atrás na casa do seu pai mas agora preste atenção uma das coisas que eu acho extraordinária na vida de José é como ele lida com a ofensa nós estamos vivendo um momento não é só no Brasil mas no mundo aonde há uma preocupação muito grande com essa questão da gestão das emoções porque no capítulo 39 você percebe em José duas coisas extraordinárias ele é um exímio administrador ele é muito bom para administrar e como prova disso que ele administra bem a casa de Potifar aí a mulher o acusa de um estupro ele vai parar na prisão e aí lá na prisão ele assume também a responsabilidade de ajudar e é promovido a líder da prisão agora ele tem toda a responsabilidade da administração da prisão aí ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro é lembrado dois anos depois pelo amigo que ele havia interpretado o sonho o copeiro que ele e é restituído lá na sua função de copeiro que lembra dele é chamada por faraó e ele então interpreta o sonho de faraó se torna agora a convite de faraó se torna agora o administrador do Egito veja que esse cara é um excelente administrador ele administra uma casa administra a prisão e administra uma nação não só isso aqui no capítulo 39 ele revela a integridade do seu caráter ele tem a chave do cofre do oficial de faraó ele lida com o dinheiro do outro porque é íntegro a mulher do patrão se oferece para ele ele se nega em deitar com ela integridade agora olhem para cá eu acho que de todas as virtudes e qualidades uma das que fez toda a diferença junto com as outras foi a maneira como ele conseguiu lidar com as suas emoções desde o momento preste atenção gente isso não é simples raciocine comigo os irmãos o pegam jogam esse menino dentro de uma cisterna a intenção era matá-lo e ele está ouvindo toda essa conversa Rubem ajuda a livrá-lo colocando ele nessa cisterna Judá sugere que esse rapaz seja vendido que trauma poderia gerar que ferida profunda poderia ser gerada no coração desse menino aí ele vai para a casa de Potifar sendo comprado como escravo e aí ele diz não a mulher a mulher insiste com ele todo dia deita comigo deita comigo deita comigo deita comigo um dia ela deu folga para todo mundo ele chega para trabalhar ela está sozinha como ele insiste em não querer ela agarra ele para estuprá-lo e o texto diz que ele foge e ela fica com a roupa dele e aí ela chama os caras da casa e diz ó tentou me estuprar aí vem o marido ela conta para o marido e o marido apesar de gostar de José não o chama para uma conversa para saber se foi verdade ou não simplesmente o manda para o calabouço o manda para a prisão então presta atenção nas dores que esse rapaz tem que enfrentar primeiro ele enfrenta a dor da rejeição dos próprios irmãos segundo ele enfrenta a dor da calúnia de uma mulher inescrupulosa que dor terrível quando você está pagando por algo que você não fez que você não fez inclusive ele diz para o amigo quando chegares no palácio lembra-te de mim porque eu estou aqui injustamente fala para o faraó agora presta atenção ele enfrenta a dor da rejeição ele enfrenta a dor da calúnia dois amigos ficam sabendo que ele interpreta sonho na prisão um é padeiro o outro é copeiro e ele interpreta o sonho do padeiro e diz você vai morrer daqui três dias você vai voltar a servir faraó a ser copeiro vai servir novamente faraó quando chegar lá quando você chegar lá já que eu te ajudei interpretando o seu sonho pô lembra de mim fala de mim lá dois anos se passaram e esse cara esquece a bíblia esqueceu de José agora ele sofre a dor da ingratidão essa também é uma dor terrível agora a pior de todas as dores foi a dor da separação preste atenção quantos anos ele tem no capítulo 37 17 anos quantos anos ele tem quantos anos ele tem 17 anos agora capítulo 45 aqui até chegar aqui no capítulo 45 sabe quantos anos José tem 37 você já imaginou você ficar separado do seu pai 37 anos 20 anos José ficou separado do pai 20 anos talvez essa seja a maior dor que qualquer pessoa pode sofrer a dor da separação dos pais pergunto um cara que sofreu com a dor a dor da rejeição dos irmãos a dor da calúnia a dor da ingratidão a dor da separação 20 anos ele tinha ou não tudo para ser um homem ressentido sim ou não ele tinha tudo para ser um homem cheio de um desejo de se vingar sim ou não ele tinha tudo para ser alguém com tempo marcado para se vingar daquela mulher que o caluniou provocando sua ida para a prisão ele tinha tempo para se vingar de Potifar que não lhe deu a chance de se explicar e ele tinha tudo para viver uma revolta se um dia eu tiver oportunidade meus irmãos vão ter que se acertar comigo mas como é que ele responde a tudo isso abra sua bíblia e dá uma olhada no que está escrito aqui capítulo 41 verso de número 52 ou melhor 50 a seguir capítulo 41 50 antes de chegar a fome nasceram dois filhos a José os quais lhe deu a Zenate filha de Potifara sacerdote José ao primogênito eu fico imaginando assim os dois conversando José e a Zenate que nome meu amor José você está pensando em colocar no nosso filho e ele disse que nome eu vou colocar Manassés por que porque Manassés significa Deus me fez esquecer esse é um cara curado Deus me fez esquecer olhem para cá por favor você já imaginou ter um filho com esse nome Deus me fez esquecer ou Deus me fez esquecer vai tomar banho ou Deus me fez esquecer vamos tomar café ou Deus me fez esquecer de novo repete repete comigo Deus me fez esquecer outra vez Deus me fez esquecer o Senhor era com José Deus me fez esquecer aí a mulher fica grávida de novo estão conversando a noite meu amor e agora que nome vamos colocar nesse segundo aí José diz Efraim mas por que porque Deus me fez próspero na terra da minha aflição agora oh Deus me fez esquecer chama lá o seu irmão Deus me fez prosperar gente assim só vive assim porque ressignificou tudo o que aconteceu na vida e se existe uma coisa que a gente precisa aprender é ressignificar agora abra por favor sua Bíblia em Gênesis 45 a partir do verso 4 veja como é que ele vê tudo o que aconteceu , agora é impressionante leia a história de José você vai perceber que os seus irmãos olha só os seus irmãos que fizeram aquela barbaridade com ele o venderam mentiram para o pai 20 anos se passaram e os caras ainda estão com medo cheio de remorso não há arrependimento porque arrependimento é outra coisa remorso cheio de culpa há uma pendência dentro deles a impressão que me dá é que eles nunca sentaram com o pai para dizer vamos te falar a verdade porque precisamos do teu perdão não foi uma besta fera foi nós aonde não há confissão aonde não há arrependimento aonde não há verdade aonde não se anda na luz vai andar 20 anos carregando esse sentimento de culpa esse remorso esse medo de que o outro pode se vingar eles tinham o sentimento daqueles caras 20 anos enquanto José Manassés Efraim Manassés Efraim Manassés dá para entender porque que José chegou aonde chegou e os seus irmãos nunca chegaram lá agora veja como é que José ressignifica tudo o que aconteceu na vida dele verso de número 4 a seguir disse José seus irmãos aqui ele se dá a conhecer aos seus irmãos ele fez todo aquele jogo para fazer latejar a consciência deles e agora ele resolve então se dar a conhecer porque os irmãos vão comprar comida no Egito ele agora é o primeiro ministro do Egito então agora ele vai se dar a conhecer aqueles irmãos todos cheios de remorso e com medo ele diz assim disse José seus irmãos agora chegai-vos a mim e chegaram-se então disse eu sou José vosso irmão a quem vendeste para o Egito lembram? vocês se lembram? que eu chorava pedia pelo amor de Deus agora agora pois não vos entristeçais nem vos irriteis contra vós mesmos porque me haver desvendido para aqui porque para a conservação da vida Deus Deus me enviou adiante de vós vocês foram apenas ferramentas Deus continua no controle de todas as coisas vocês foram apenas instrumentos Deus continua soberano na condução da história verso de número 6 porque já houve dois anos de fome na terra e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento aqui se cumpre a palavra do apóstolo São Paulo em Romanos capítulo 8 todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito você não está entendendo muita coisa do que está acontecendo na sua vida mas eu quero que você ganhe esta consciência hoje Deus continua no controle Deus continua no controle Deus continua no controle e Ele é especialista em transformar maldição em bênção preste atenção Ele disse Deus me enviou adiante de vós Deus me enviou adiante de vós assim não foste vós que me enviastes para cá e sim Deus que me pôs por pai de faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito apressai-vos subi a meu pai e diz ele assim manda dizer teu filho José Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito desce a mim não demores habitarás na terra de Goz e estará perto de mim tu e teus filhos os filhos de teus filhos os teus rebanhos o teu gado tudo quanto tens aí te sustentarei porque ainda haverá cinco anos de fome para que não te empobreças tu e a tua casa e tudo o que tens eis que vedes por vós mesmos e meu irmão Benjamin vê também que sou eu mesmo quem vos fala anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tem de visto apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui e lançando-se ao pescoço de Benjamin seu irmão chorou e abraçado com ele chorou também Benjamin José beijou a todos os seus irmãos dizendo assim está perdoado 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 Manassés Deus me fez esquecer Deus me fez esquecer Deus me fez esquecer e é interessante que não nasceu primeiro Efraim porque Efraim sempre nasce depois de Manassés primeiro Deus me faz esquecer depois Deus me faz prosperar primeiro Deus me faz esquecer depois me faz prosperar Primeiro Deus me faz esquecer Depois Ele me faz prosperar Primeiro Deus me faz esquecer Depois Ele me faz prosperar Eu estava orando hoje de manhã E o Espírito Santo disse para mim Ore por muitos Que não tem sabido lidar com a inveja A dor da inveja Ore por muitos que não tem sabido Lidar com a dor da calúnia Ore por muitos que não tem sabido lidar Com a dor da ingratidão Ore por muitos Que não tem sabido lidar com a dor Da separação do pai Jacó errou E errou muito Foi por causa de um tratamento diferenciado Que deu para José Que os irmãos passaram a odiá-lo Mas em nenhum momento você encontra Jacó dizendo José dizendo Ah meu pai Ah meu pai Muito pelo contrário Leia a história toda Veja que Ele honra o pai Em todo o tempo O pai morre Ele manda embalsamá-lo Durante 40 dias Durante 40 dias velam Depois viaja uma longa distância Com uma caravana gigantesca Honrando o pai Mesmo da morte Só faz isso Quem é capaz de dizer Deus me fez esquecer Deus me fez esquecer Deus me fez prosperar Louvado seja o nome do Senhor Deus tinha um propósito em tudo aquilo que aconteceu Se você quer orar o céu Se você quer orar bem Dizendo Pai nosso Que estás nos céus Você tem que ser capaz de dizer Perdoa as nossas ofensas Como eu já perdoei Os meus pais Quem não libera o perdão Para os pais Nunca se relacionará bem Com o pai Da eternidade Por isso você precisa entender Que uma das coisas Que mais me impressiona em José É a sua capacidade De perdoar A todos De forma graciosa E radical E eu quero terminar Contando uma experiência Que eu ouvi outro dia E marcou minha vida Eu estava numa reunião de pastores E lá estava um pastor de Portugal Aí o pastor disse Por favor Chega aqui para dar o seu testemunho Quinze minutos E esse pastor disse assim Eu estava com a minha mulher Em um determinado lugar Dois bandidos se aproximaram do carro Nos assaltaram Bateram em mim Espancaram E na minha frente Os dois estupraram a minha mulher Eu vi aqueles homens Estuprando a minha mulher Quando eu me casei Ela me perguntou Para você ser feliz como marido O que eu deveria fazer? Na simplicidade do casal Ele disse Se todos os dias eu chegar em casa E tiver uma jantinha pronta E você tomar do banho Eu vou ser feliz É fácil Só que depois Deste acontecimento Os dois foram Ele foi para a delegacia A mulher para o hospital Quando voltaram para a casa Nunca mais Ele teve uma mulher banhada Nos próximos meses E janta pronta Ele passou A nutrir no coração Um ódio Que cozinhava Assim como que numa Vasilha Todo dia E ela Morta Como ser humano Ela Deixou De viver Para existir Apenas Depressão Nojo De homem Ódio De Deus Ele então Decide Eu vou fazer Um longo Jejum Porque eu preciso De cura E ele então Começa a jejuar E jejuou Muitos dias Radicalmente E no meio Do jejum Num encontro Com Jesus Jesus Fala com ele Libera Graça Para ele Liberar Perdão E ele então Nesse encontro Que teve Com a glória Do eterno Recebe Graça Suficiente Para liberar Perdão E agora Ele começa A caminhar Melhor Emocionalmente Experimentando Uma cura Profunda Mas e a mulher Ele orando Pela mulher Passaram-se Parece-me que Dois ou três Anos E ele orando Senhor Agora é a minha mulher Eu estou bem Mas é a minha mulher É a minha mulher É a minha mulher Um dia Ele entra em casa E ele vê a mesa Posta A janta Na mesa E quando ele olha Para a esposa Ela toda Arrumada Produzida Com brilho nos olhos Ele diz O que houve? Ela disse Eu estava no banheiro Olhando no espelho Quando um anjo Apareceu Atrás de mim Colocou as mãos No meu ombro E disse Hoje Eu vim Para trocar O seu coração E ela viu Quando aquela mão Entrou dentro dela E num processo Cirúrgico Como que tirando O coração E colocando o outro Quando Essa visão Termina Ela olha Para o espelho De novo Agora Ela tem a sensação De que Nascia de novo E ela tem a sensação De que nunca Aconteceu nada Com ela E quando ela Sai do banheiro Ela sai Radicalmente Curada Manassés Deus me fez Esquecer Manassés Passaram-se Doze anos Deus chega Para ele E diz Chegou o momento De você pregar Na prisão Ele pede Autorização E ele vai Em um culto Na prisão E quando ele Está ministrando Na prisão Chega a informação Um Dos homens Que abusaram Da tua mulher Está entre os presos Ele olha Na direção Do homem E diz Eu vim para dizer Que você Está perdoado Aí você Me diz Pastor Como assim O perdão É o escândalo Da cruz O perdão É o escândalo Da graça O perdão É o escândalo Da misericórdia O perdão É o escândalo Do amor Porque na mesma cruz Onde a mulher Abusada É abraçada Para ser restaurada Na mesma cruz Onde a menina Violentada É abraçada E curada Do outro lado Há um espaço Para o abusador Arrependido Que está ao lado Dizendo Lembra-te de mim Quando entrar Do teu reino Lembra-te de mim Quando entrar No teu reino Eu me arrependo E o salvador Vai dizer Hoje mesmo Estarás comigo No paraíso Porque a cruz É o escândalo Da graça Talvez você sofreu Com seus próprios Irmãos Talvez você Vem sofrendo A dor Da calúnia Quem sabe A dor Da rejeição E da separação Tinha que Perturbado Quem sabe O teu pai Errou lá atrás Mas você Não consegue Prosperar Porque você Ainda Não liberou Perdão Como José Fez Deus resolveu Isso no meu coração Deus me fez Esquecer Deus está No controle Da minha vida E por causa disso Deus me fez Prosperar E é interessante Que no capítulo Cinquenta Os irmãos Chegam E diz Olha Antes de papai Morrer Ele pediu Para você Nos tratar Com misericórdia José responde Vocês não entenderam Nada Até agora Isso já está Resolvido Aquietem o coração Eu vou cuidar De vocês Porque Deus Me fez Esquecer Por isso Que Deus Me fez Prosperar Vamos ficar De pé Eu quero Chamar aqui Na frente Todos Que foram De alguma Forma Tocados Por esta Palavra Em alguma Área E quer Sair Daqui Para ser No mesmo É manhã De cura É manhã De libertação É manhã De restauração É manhã De vida Abundante Nós vamos Louvar ao Senhor Agora Então vamos cantar Pode vir Você que quer vir Coloque a mão No ombro De uma pessoa Que está próxima Por favor Coloque a mão No ombro De uma pessoa Que está próxima Nós vamos Orar ao Senhor Agora Pode cantar Eu me rasgo Por inteiro Faço tudo Mas vem novamente Eu me rolo Na minha queixe Mas peço Que Tua presença Aumente Aumente Eu te amo Aumente 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 Eu me rasgo, me entendo, me abraço tudo, mas vem novamente. Eu me rasgo, me rasgo, me rasgo, mas vejo que a presença aumenti. E se eu passar pelo fogo, não temerei na Tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver, não sei quem já pisou no santo dos santos. Em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, não vai ter a glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos? Em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, não vai ter a glória, a glória de Deus. E onde estiver, não vai ter a glória. E onde estiver, não vai ter a glória, a glória de Deus. E onde estiver, não vai ter a glória, a glória de Deus. E onde estiver, não vai ter a glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos? Quem já pisou no santo dos santos? Quem já pisou no santo dos santos? Em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, não vai ter a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos? Quem já pisou no santo dos santos? Em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, não vai ter a glória, a glória de Deus. Pai, quantas pessoas à semelhança de José não são compreendidas? Por causa dos seus sonhos proféticos Quantas pessoas a semelhança de José estão passando por um momento de treinamento na escola do sofrimento Dá discernimento, dá sabedoria aos teus filhos E quantos não estão sabendo lidar com algumas dores Pai que seja uma manhã de cura De liberação, de perdão para quem quer que seja Que cada um possa entender que o Senhor está no controle de todas as coisas E que nada acontece por acaso quando o Senhor está no controle de todas as coisas Abraça cada um destes nesta manhã com graça E que seja uma manhã de restauração, de renovação, de transformação, de mudança Senhor E que na vida de cada um prevaleça a tua graça, o teu amor e a tua bondade Agora olhe para cá, nós vamos para o intervalo 8 e 10 estaremos de volta, mas antes, olhe para cá Você vai dar um abraço em pelo menos 10 e vai dizer assim Hoje começa um novo tempo na sua vida Abraça aí por favor, pelo menos 10 enquanto nós cantamos E diga hoje começa um novo tempo na sua vida